5K pra garantir a vitória da W7NCA! No momento certo o Bob Ben pra pegar o primeiro jogador Encontra agora, nas costas mais um! É a dupla dele! Será que ele vem pra terceira? Jovemestra! Vai tentar fazer a proteção, mas vem ser quatro! Eles estavam preparados, Getalha! Olha a briga! JV também com mais uma na janela! Meu Deus do céu! É um touro atropelando todo mundo! Tchau! Tchau! Tchau!